Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o nome dele é Vitor e o seu? você conhece ele? qual o nome dele? Wendels ele é doido e o seu? E o seu nome? Érica. Estou comendo cocô... Wendel, peraí, a gente não vai discutir aqui... Que Wendel, velho? É E.O.U! André, é E.O.U o nome dele... Não... Ó, vai partido aí. É, esquecer, vai dizer que não é pra rir. Arrebenta na multa aí, ó. Pode ser, olha lá, não avisaram, pessoal. Não pode rir aqui. Não pode rir. Oi? Não avisou? Não entendi, desculpa. Vocês não avisaram? Não, não avisou aqui. Que não é pra rir, esqueceu. Pode multar. Pode. Não pode rir. Não pode, eu avisei, mas eles querem, mas multa. Multa, pode multar. Ó, você... Senta, senta, guardião, senta aí. Não, pode multar aqui. Não, senta... Não... Pode, pode me multar. Eu não toque. Então eu não vou rir mais, pronto. Aí você não me multa. Pode ir lá, tranquilo. Ô, João, calma, velho. Aí, ô, Hu! Toma mais uma multa pra onde você bota. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo. Se inscrever no nosso canal e clara1 eorcistному financer, ele acabou. Obrigado.